Oi! Essa aí sou eu no meu pedido de inscrição da Academia Uva. Eu e a minha mãe recém nos mudamos pra Paldeia, pra uma casinha em Cabo Pouco. Então eu precisava de uma escola nova, né? Essa aí sou eu no meu quarto, já arrumada pro meu primeiro dia de aula. Eu fui aceita na mais antiga e famosa escola de Paldeia. Acordei bem cedinho, vesti meu uniforme e a campainha tocou. Era o diretor da Academia Uva, o Sr. Clavel. Ele trouxe pessoalmente alguns documentos da minha inscrição. Peguei minha mochila e o meu chapéu. Era hora de conhecer a escola. Mas o diretor tinha mais uma surpresa. A escola dá a todo aluno novato um Pokémon. E me deixou escolher um entre esses três. Esprigatito, Fuecoco e Quaxley. Foi aí que eu tomei a minha primeira importante decisão. Não, ainda não era meu Pokémon inicial. Eu tô falando de tirar esse chapéu horrível da cabeça. Desculpa quem gosta, mas eu prefiro o uniforme da Academia Uva sem ele. Depois passei um tempinho com os Pokémon pra conhecê-los. E quando finalmente decidi, fui encontrar o diretor na casa vizinha. Só que tem uma coisinha que eu ainda não contei pra vocês. O meu tipo favorito é o fantasma. E me desafiei a treinar só eles em Paldeia. Então, pessoal, esse aqui é o meu Ghost Lock. A minha aventura pela região de Paldeia usando apenas Pokémon fantasma. Quando achei o diretor, ele já tava acompanhado da Nemona. Ela é a presidente do conselho estudantil da Academia Uva. Super importante, mas eu tava mais focada no meu Pokémon. Então eu avisei ao diretor da minha decisão. Fuecoco, eu escolho você! A Nemona pediu ao diretor um dos dois que sobraram. Escolheu o Esbrigatito. E foi logo me desafiando pra uma batalha. Mas que chance teria eu, uma treinadora novata, contra a Super Nemona, campeã de Paldeia? Ah, mas eu não podia negar, né? Nos fundos da casa até a praia, um campo de batalha nos esperava. Lá eu faria a minha primeira batalha Pokémon. Eu contra a Nemona. Fuecoco contra a Esbrigatito. A vantagem era minha. Comandei o Fuecoco pra que usasse dois brasas e nocauteasse o Esbrigatito. E rápido assim eu venci. Venci a Nemona. Então essa é a adrenalina das batalhas Pokémon? Eu adorei! Até que foi fácil. Mas tenho certeza que nem todas serão fáceis assim. Mal posso esperar pela próxima. Me despedi da minha mãe, recebi da Nemona algumas Pokébolas que testei num lexonque e parti pra minha jornada. Procurei em todo canto por um Pokémon fantasma, mas não tinha nenhum. Mesmo assim, aproveitei pra ir completando a Pokédex, capturando novas espécies pelo caminho. Perto do farol onde combinei de encontrar a Nemona, ouvimos um barulho estranho. Achei uma cerca quebrada e fui dar uma olhadinha. Acabei caindo lá de cima, mas fui salva pelo Rotomfone, senão eu ia me esborrachar no chão. Ali perto, algo tava caído na praia. Parecia um Pokémon. Tava quase imóvel e só reagiu quando eu mostrei um sanduíche. Parece que a coisa tava faminta. E o sanduíche recuperou parte dos seus poderes. Segui aquela coisa pra dentro do Inlet Groto, que nos levaria de volta até a Nemona. Só que lá fomos emboscados por uma horda de Rondors. Não tinha nada que eu pudesse fazer. Mas a coisa usou o resto das suas forças pra voar e nos tirar dali. Chegando no farol, conhecemos o Arven. Eu não fui muito com a cara dele de primeira e parecia que ele não se dava muito bem com o pai. Ele revelou que o nome da coisa é Miraidon. E não consegue lutar em sua forma quadrúpede. Arven me desafiou pra uma batalha pra testar se eu era capaz de cuidar do Pokémon. Fui preenchida novamente pela adrenalina da luta. Tanto que não comecei bem. Ao invés do Brasa, fiz o Fuecoco usar a investida. Erro de principiante. Mas depois a gente se recuperou. E com dois golpes de fogo, derrotamos o Escovete. Recebi então a Pokébola do Miraidon. E fiquei com ele de vez. No topo do farol, a Nemona me mostrou a Academia Uva e o caminho até lá. Era gigante e maravilhosa. Eu juro que eu tentei focar em chegar na escola. Mas a cada passo que eu dava, eu encontrava novos Pokémon pra conhecer. Treinadores pra desafiar. E lugares pra explorar. Passei por estradas, pontes, rios e praias. Quase me perdi por aí. De novo, não consegui achar nenhum fantasminha. Mas encontrei o primeiro centro Pokémon de Paldeia, onde revi a Nemona. Ela falou um monte de coisa, mas eu não dei muita bola, não. Eu queria continuar explorando. Mas nada de fantasmas. Desisti, então. Era hora de ir pra escola. Só que antes... Mais uma batalha contra a Nemona. Dessa vez foi diferente. Ela começou com o Esprigatito e o Fuecoco de novo deu conta dele. Depois, ela usou um Palme e fez uma transformação que chamou de Terastalização. Eu não entendi nada, mas o Pokémon ficou com uma lâmpada gigante na cabeça. Aparentemente, a Terastalização pode mudar o tipo de um Pokémon e fortalecer os seus golpes. Seja lá como for, nem assim ele foi páreo pro meu Fuecoco. Finalmente, entrei em Messa Goça e que cidade enorme. Tinha gente pra tudo que é lado. Várias lojas e uma escadaria que dava na Academia Uva. No caminho, encontrei um povo estranho usando um capacete e que fazia tipo uma estrela no ar com as mãos. Eles estavam atazanando uma menina meio indefesa e a Nemona me deu uma Tera Orb pra Terastalizar e acabar com eles. Assim, eu fiz a minha primeira Terastalização com o Fuecoco e derrotei os membros da Team Star. Na escola, reencontrei o diretor Clavel e conheci um monte de gente nova. O professor Jack, que me apresentou pra minha turma. O professor Turo, pai do Arwen. E uma tal de Cassiopeia, que não entendi direito quem era, mas que tinha o meu telefone. Parecia até a ver com as pessoas esquisitas de capacete que eu havia acabado de vencer. Também conheci o meu dormitório e eu tava tão cansada que acabei pegando no sono. Quando acordei, fiquei muito feliz que não seria obrigada a ficar só assistindo aula. Na verdade, eu só queria voltar a explorar todos os cantos da região de Paldeia. O diretor Clavel reuniu todos os alunos e professores pra dar início à Caçada ao Tesouro. Uma dinâmica da Academia Uva que encoraja os estudantes a aprofundarem seus conhecimentos no mundo fora dos muros da escola. Além disso, eu prometi ajudar a Cassiopeia a derrotar todos os líderes da Team Star. E o Arwen ia enfrentar todos os titãs de Paldeia pra encontrar umas tais ervas misteriosas. Fora que a Nemona já tinha me convencido a derrotar os oito líderes de ginásios de Paldeia. Pra desafiar a Liga. E tentar me tornar uma campeã da região. Mas eles que me desculpem, porque tudo que eu quero agora é montar no Miraidon e sair por aí procurando os meus fantasminhas. Quer dizer... Eu também não posso sair por aí andando sem treinar, né? Eu encontrei um Scyther muito forte que me pulverizou junto com o meu Fuecoco. Então, primeiro fortaleci o meu parceiro. Nesse meio tempo, encontrei uma moedinha. Já ouvi falar que ela tem a ver com o Pokémon fantasma. Antes de ir atrás dele, meu Fuecoco evoluiu. A Pokédex disse que ele agora se chama Crocalor. E também é do tipo fogo. Então, voltei à exploração. Ao longe, vi uma torre de vigia. Dizem que nelas existe um segredo. Subi até o topo. E encontrei um baú. Só que esse baú, na verdade, era um Pokémon. Ele se chama Gimigol. É um fantasma de verdade. O meu primeiro fantasma de Paldeia. Capturei o Gimigol, mas pra ser sincera, ele não é muito forte, não. E pra evoluir, eu preciso de várias moedinhas daquelas. Vai demorar pra caramba. Continuei percorrendo o mapa com o Miraidon e ali perto encontrei um Ghastly. Ele evolui pro meu Pokémon favorito, o Gengar. Só que ele usou a maldição e aí eu acabei desmaiando ele sem querer. Sorte que tinham outros por perto. E o segundo foi capturado com sucesso. Finalmente, meu time de fantasmas tava começando a ganhar forma. Nas minhas andanças, acabei chegando na cidade de Cortondo, onde fica o primeiro ginásio de Paldeia. Por que não testar minhas habilidades de batalha contra um treinador mais forte? Antes, me mandaram rolar uma azeitona gigante. Não entendi muito bem o objetivo daquilo, mas também não questionei. Logo depois, fui até um campo de batalha onde desafiei a Kate, líder local especialista em insetos. Na vantagem, terastalizei o Crocalor no primeiro turno. E alguns brasas depois, tínhamos derrotado Nimble, Tarántula e Ted Ursa. Pra ganharmos a nossa primeira insígnia de Paldeia. Mas aquilo não me deixou satisfeita. Queria desafios cada vez maiores. Então decidi viajar até Artazon pra mais uma batalha de ginásio. No meio do caminho, encontrei alguns pokémons interessantes. Sharkadete, que eu sei que tem uma evolução fantasma. Oricorio, que já pesquisei sobre como mudar sua forma pra senso. E Shuppet, esse um fantasma mesmo. Capturei todos eles e consegui fechar um time. Chegando em Artazon, tive que encontrar algumas sanfloras escondidas antes de enfrentar o Bracios. Contra ele, repeti a estratégia. Terastalizei o Fuecoco no primeiro turno e mandei Brasa. A batalha foi um pouco mais demorada que a anterior, porque a Petilil colocou a gente pra dormir. Mas com um pouquinho de paciência, derrotamos ela, Small Liv e Suda Udo, pra conquistarmos a segunda insígnia de Paldeia. Aproveitei as vitórias pra avançar até áreas mais afastadas da região. Cheguei numa praia e, por sorte, achei um dripe. Esse é o pseudo-lendário da longínqua região de Galar, um dos mais fortes fantasmas que existem. Não pensei duas vezes em capturá-lo e colocá-lo no lugar do Shuppet. Pra testar algo diferente, fui atrás do primeiro titã das tais ervas do Arven. Dizem que na província sul mora um Klauf gigante. As lendas eram reais. Abri a batalha de Charcadette pra queimá-lo com fogo fato e torná-lo menos poderoso. Depois fui pro Ghastly e aproveitei pra usar o feitiço, que deu mais dano por ele estar queimado. O titã fugiu antes que eu pudesse derrotá-lo e comeu a erva misteriosa pra ficar mais forte. O Arven chegou pra me ajudar com seu Sheldr. Só que dessa vez o Charcadette não teve chance de queimar o Klauf. Então era hora do Ghastly me salvar. Terastalizei e usamos seu feitiço duas vezes pra vencermos o titã. Isso abriu caminho pra uma caverna e lá dentro encontramos uma erva mística. Me despedi do Arven e fui treinar mais um pouco meus Pokémon. O Ghastly logo evoluiu pra Haunter. E agora eu precisava encontrar alguém de confiança pra trocá-lo e evoluir pra Gengar. Minha exploração me levou até a cidade de Levíncia. E aproveitei pra desafiar o ginásio local da Iono. Dessa vez eu senti que seria mais complicado. Então não terastalizei logo de cara. Derrotei o Otrell com dois brasas do Crocalor. Terastalizei contra o Belly Bolt e consegui um Burn que me permitiu derrotá-lo também com dois brasas. O terceiro Pokémon da Iono foi um Luxio. E continuamos batendo o mais forte que conseguíamos. O Pokémon final foi a Misméguis. Um fantasma! Só que ela transformou a Misméguis no tipo elétrico. Elas foram mais rápidas do que a gente. E o Crocalor caiu pra um Rex. Como eu ia vencê-lo agora? Tentei com o Sharkadet e seu fogo fato. Mas ele ficou confuso e não conseguiu atacar. Sendo derrotado por um feitiço da Misméguis. Era o meu fim. Tirando o Haunter, todos os meus Pokémon estavam pouco treinados e eram bem lentos. Aí eu tive a brilhante ideia de sacrificar o Haunter usando a sua maldição. Eu só precisaria resistir por alguns turnos. Até que a Misméguis fosse consumida. Como previ, no primeiro turno o Haunter acabou sendo nocauteado. Depois entrei de Drip e fui pra Oricorio. Eu precisava do Dragão Vivo. Mas tinha que enganar a Iono por um turno. Ela caiu e usou o feitiço. A Oricorio aguentou e esse era o turno a mais que eu precisava pra maldição vencer a batalha pra mim. Nos seguintes, a Oricorio caiu pro Carga de Raio. E o Gimme Go pro feitiço. Nesse ponto, a Misméguis ficou só com um ponto de vida. Então bastava eu usar o ataque rápido do Drip, que tem prioridade, pra acertar a Misméguis que não tinha mais imunidade ao tipo normal. E olha... Funcionou! Foi por pouco, mas funcionou. Isso sim é uma batalha de verdade. A estratégia deu certo. E eu senti o meu corpo se energizando de adrenalina. Até o Drip tava feliz. Eu queria mais e mais batalhas como essa. Eu fui até as lojas de Levíncia e encontrei o Nectar pra trocar o tipo do meu Oricorio. Agora sim ele era um fantasma de verdade. E não perdi tempo, já parti pra outro desafio. O segundo titã, Bombardier. O titã da província oeste. No caminho, eu encontrei um Bramblin, que eu tava doidinha pra treinar. E decidi então tirar o Charcadette do time momentaneamente. Chegando no Bombardier, usei de novo o Crocalor terastalizado. E dei a sorte dupla de queimá-lo e de ele errar o seu golpe. O titã, assim como o anterior, também fugiu pra comer uma erva e ficar mais forte. Daí o Arvin chegou pra me ajudar com o seu Nakli. E juntos vencemos o segundo titã. Encontramos mais uma erva e o Arvin finalmente se abriu pra mim. Ele disse que precisava coletar todas elas, porque só assim conseguiria curar o seu Mabostef doente. Me convenceu de vez. Sem dúvidas a gente ia conseguir. Só que agora era hora de dar uma atenção à missão da Cassiopeia. Eu ainda não tinha enfrentado nenhum chefe da Team Star. Então lá fui eu. E no caminho encontrei uma Miss Drivus. Uma não. Várias. E já perto da entrada encontrei uma Miss Drivus brilhante. Eu nem acreditei na minha sorte de achar justo um Shiny Fantasma. Só não sabia quem tirar do meu time. Então preferi deixar ela por enquanto na reserva. Esse foi o melhor presságio que poderia ter. E agora tinha certeza que conseguiria vencer qualquer um. A chefe dessa base era Mela. Especialista no tipo fogo. Tive que derrotar vários Pokémon de fogo até poder desafiá-la. Decidi usar a minha Oricorio. Mas percebi que não funcionaria e troquei pro Crocalor. Com o seu rosnado, enfraqueci tanto a vida quanto o dano do Torkou. Depois, a Mela usou... um carro? O Revavrum tava acoplado a um automóvel que ela chamava de Star Mobile. O Crocalor enfraqueceu um pouco o adversário antes de cair. Terastalizei o Haunter pra deixar o seu feitiço mais poderoso. Só que o dano foi menor do que eu imaginei. Com a minha defesa reduzida, precisei voltar o Haunter pra Pokébola e fazer alguns sacrifícios, como o Gimme Goal e o Brumbling. O Haunter foi queimado. E usei o Drip enquanto curava ele pra finalmente finalizar a luta. Essa foi por pouco. Sem a cura, eu certamente teria sido derrotada. Decidi me testar novamente contra um chefão da Team Star. Deá como usa Pokémon noturno, tipo contra o qual meus fantasmas mais sofrem. Seria um teste tanto. Entrei de Crocalor e pra minha sorte ele abriu de Palnyard, que é metade metal. Então ele não aguentou a minha brasa. Depois ele fechou com seu Star Mobile. Esse aí deu bem menos trabalho que a Mela. E assim eu segui a minha jornada. Venci o Terceiro Titã Orphi Worm bem fácil com Crocalor. E também o Quarto Ginásio do Líder Kofu, usando o meu agora evoluído Bramble Guest, com o Teragrama e o item Dados Viciados pra fortalecer o seu projétil de semente. Nesse meio tempo encontrei outro Shiny, um Silly Cobra. Mas infelizmente ele não é fantasma. Falhei ao tentar capturar um Terasand Guest. E como vocês viram, eu evoluí o meu Bramble. Saindo de casca Rafa, encontrei um amigo que me ajudou a evoluir o meu Raunter pra Gengar. E ainda treinei meu Crocalor pra que também evoluísse. Skele Dirge nem parece mais aquele crocodilinho simpático que conheci no início da jornada. Ele sozinho deu conta do Aticus, o Líder Venenoso da Team Star. E do Quarto Titã também, o Iron Threads, no Deserto Assado. Mas que aparentemente veio da Grande Cratera de Paldeia. Rumei as torres de vigia e ruínas de Paldeia pra encontrar mais Gimigols e mais das suas moedas. Inclusive, um deles era bem mais forte do que o meu. Então eu decidi trocá-los. Na Montanha Glaseado, encontrei e capturei um Grívard, que já tava quase pronto pra evoluir. Então bastou só um pouco de treinamento e ele já virou um Houndstone. Daí, depois de visitar quase todos os cantos de Paldeia com o Miraidon, eu finalmente consegui reunir moeda suficiente pra que meu indefeso Gimigol evoluísse pro Golden Goal. Decidi testar as últimas mudanças na equipe no ginásio de medalha contra o Larry. Só que eu acho que os meus treinamentos me deixaram um pouco forte demais. Porque foi super fácil. Bastou usar o Bremble Guest pra me garantir mais uma insígnia. Continuei os testes contra o quinto e último titã de Paldeia, o Falso Dragão, no Lago Kasseroia. Primeiro, enfrentei um Tatsugiri. Depois, um Dondoso que tinha engolido o Tatsugiri. E por fim, mais uma luta contra o Tatsugiri. Essa foi um pouco mais complicada. Só que com a ajuda do Arwen e o seu Grident, saímos vencedores. A essa altura, Miraidon finalmente parecia quase 100% recuperado. Fui até a Alphornada enfrentar a Tulipe. E lá perto, consegui os itens pra trocar pela armadura maliciosa. Que evoluiu meu pequeno charcadete pra um incrível e lindo ser o LED. No ginásio, eu segui usando o Bremble Guest. Mas contra a Espatra, a gente perdeu. Era hora dos Kaledis de entrar novamente em ação. Algumas bolas sombrias depois e eu tinha mais uma insígnia, a Sexta de Paldeia. O meu último Pokémon, que ainda não tinha evoluído, finalmente começou a mostrar seu potencial. Drip virou um Dracloak. E parti pra encarar a quarta chefe da Team Star, a Eri, especialista em Pokémon lutador. Logo de cara, percebi que dessa vez meus pokémons já não estavam mais tão fortes assim. Usei a Oricorio pra ter vantagem nos tipos. Mas ela caiu pra dois Sucker Punch do Toxicroak, me deixando em maus lençóis. Entrei de Skelledirge e começamos a usar o Canto Ardente pra aumentar o seu poder. Assim, nos livramos dele, de Passimian e de Lucario. Mas um corpo a corpo do Anihileipe da Eri derrotou o meu crocodilo. Fui de Gengar, mas o Anihileipe aguentou o Bola Sombria e contra-atacou com seu Punho Fúria. Metade do meu time já havia caído. E eu sequer tinha chegado no Star Mobile da Eri. Ser o Led ainda pouco treinado, também foi derrotado. Só passei pelo Anihileipe graças ao Dracloak. Mas àquela altura, eu já sabia que a derrota seria iminente. O Revavrum da Eri nocauteou Dracloak e Brembleghast. E eu finalmente voltei a sentir o gosto amargo da derrota. Era hora de mexer no time pra nunca mais precisar passar por isso. Trouxe o Goldengo pro lugar da Oricorio e decidi que aquela seria a minha equipe final. Antes de desafiá-la de novo, testei o novo time em outros lugares. Em Montenevera contra a Rhyme, não tivemos problemas em vencer a batalha em dupla proposta por ela. Gengar e Brembleghast fizeram o serviço de forma exemplar. Englaseado contra o gruxa, foi a vez de ver se o ser o Led estava pronto. Ele conseguiu um sweep lindo, mesmo estando leves abaixo dos adversários. Um por um caiu pra combinação de terastalização, dança das espadas e ataque de chamas. Eu já sabia dos truques dela e como não poderia fazer nada em relação ao soco enganador do Toxicroak, eu decidi abrir de Skele Dias pra começar a acumular os buffs do Canto Ardente. Eu não tive problemas contra o Locário e o Pacimian, mas o Anirileipe aguentou o lança-chamas e me nocauteou com o Punho Fúria. Eu subestimei a sua velocidade e acabei perdendo o ser o Led de bobeira. Então eu precisava que o Gengar brilhasse. Finalizei o Anirileipe com Bola Sombria e terastalizei contra o Revavrum pra dar o máximo de dano e ainda perder a fraqueza ao tipo terrestre. Assim, eu pude resistir ao Potência Equina. Foram necessárias três bolas sombrias pra finalmente destruir o Star Mobile da Eri e finalmente concluir a minha revanche. Com todos os objetivos concluídos e sem saber o que me esperava, finalizei o treinamento do Dracloak pra que evoluísse pra Dragapult. Depois, comprei itens pra potencializar as virtudes dos meus companheiros, como o carvão pro ser o LED, o óculos da sabedoria pro Golden Goal e a faixa musculosa pro Dragapult. Chegou a hora de saber o que o destino nos reservava. Primeiro, eu visitei o Arwen. O seu pai, o Professor Turo, me pediu ajuda. Pra isso, precisaria ir até as profundezas da Área Zero. Mas antes, tinha que reunir uma equipe pra me ajudar. Arwen me desafiou pra uma batalha pra sabermos se estávamos prontos pro desafio. A Bramble Guest venceu Grident, Garganacol e Cloyster. Dragapult estreou derrotando Skullvillan. Skeledirge venceu o Toads Cruel. E o Dragapult voltou pra finalizar o Mabostif, depois de perdermos Bramble Guest e Golden Goal. Agora, tinha que procurar a Nemona pra convidá-la pra missão. Só que eu ainda não era uma campeã de paudeia. Pra isso, precisava vencer a Liga Pokémon. A primeira elite era rica. Mas eu consegui suipar o seu time terrestre com o Terastal Bramble Guest. A vantagem era claramente minha. Então só ficamos repetindo o projeto de sementes pra derrotar os Pokémon dela um atrás do outro. A segunda elite foi a Poppy, especialista no tipo metal. Terastalizei com o Cerulad pra tentar um sweep, mas quase caí pro Potência Equina do Cooperaja. Felizmente, com a Espada Lamento, conseguiríamos recuperar o nosso HP. E assim fizemos contra Bronzong, Corvinite, Magnezong e Tinkaton, pra mais uma vitória tranquila. O terceiro elite foi o Larry de novo, mas agora com um time de Pokémon voador. Usei o Dragapult e setupei com a Dança do Dragão pra tentar outro sweep com os Dardos Dracônicos. O Trópios resistiu com um pouquinho de vida, mas a Altária caiu fácil, enquanto o Intimidardo Staraptor acabou com os meus planos. Pelo menos ele também caiu graças ao recoil do Pássaro Bravo. Venci o oricório de Golden Goal, mas fui surpreendida pela habilidade de transparência do Flamigo, que permitiu ele acertar um ataque corpo a corpo, mesmo sendo fantasma. Então eu apelei pro Gengar, Terastalizei e venci! O quarto e último foi o Hassel, o Elite Dragão. Tentei novamente o sweep de Dragapult, mas dessa vez Terastalizei pra perder o tipo Dragão e a fraqueza contra os Pokémon rivais. Funcionou! O Noiverne usou o Pulso do Dragão enquanto eu fiz a Dança do Dragão e soltei nossos Dardos Dracônicos. Repeti contra Raxorus, Dragaus, Flepple e Baxcalibur. Todos eles caíram sem sequer atacar. Era a hora do grande desafio! Subimos até a cobertura do prédio da Liga Pokémon pra enfrentar a top campeã, Gita. Ela abriu a batalha de Espatra, e eu não quis saber de brincadeira. Terastalizei o Gengar pra derrotá-la com apenas uma bola sombria. Contra King Gambit tive que sacrificar o Cerulete. Depois entrei de Skeledirge e precisei de dois lança-chamas. Contra o Avalugue só precisei de um. Voltei de Gengar contra a Veluza e passamos por ela e Gogote fácil. Por fim, ela usou uma Glimora terastalizada, mas ela não tinha o que fazer contra o meu Gengar. Assim eu me tornei uma campeã de pau-deia! Mas ainda faltava a Nemona. Encontrei com ela imensa goza pra nossa batalha decisiva. E também pra convencê-la a ir até a Área Zero comigo. Ela colocou pedras do meu lado do campo com seu Lycanroc, enquanto o derrotei de Bramblegast. Então eu fui de Dragapult contra sua Gudra pra mais uma vitória tranquila. Contra o Dandansbas quase deu ruim. Mas sobrevivemos com 6 de HP pra derrotá-lo com mais alguns dardos dracônicos. Eu já não podia trocar o Dragapult, senão ele morreria pras pedras em campo. Então enfraqueci o Palmot dela pra depois finalizá-lo com o Cerulete. Esse era o plano, né? Só que eu fui surpreendida pelo seu Eletropalmas. Entrei de Skeledirge e a Nemona resolveu me roubar congelando meu Pokémon com um soco de gelo. Os turnos se passaram e nada do Skeledirge derretê-lo. Então eu precisei usar um item pra curar e acabar com a brincadeira do Palmot, Miauscarada e Nemona com os golpes de fogo do Crocodilo. Voltei pra Academia Uva pra descansar, porque nem lembrava quando foi a última vez que eu dormi. Quando eu acordei, encontrei na entrada da escola o Clive, que tinha me ajudado nas bases da Team Star. Ele revelou ser, na verdade, o diretor Clavel. E também disse que era a Cassiopeia, além de me desafiar pra uma batalha. Ele abriu com um oranguro chato de bocejo e jogo sujo, acertando meu Dragapult em cheio na troca. Me livrei dele e coloquei o Gengar pra vencer o Poltegeist. Contra o Houndoom, fui de Skeledirge. Terastalizei pra perdermos a fraqueza ao Tipo Noturno, e usamos a Hipervoz algumas vezes até ele cair. Contra a Mungus e a Bomma Snow, lança as chamas. Sobrou o Quacoaval, que derrotou meu Skeledirge. Mas a Brambleghast entrou pra me dar a vitória, com mais alguns dos seus projetos de semente. Só que aí, o diretor Clavel voltou atrás e disse que não era a Cassiopeia. Que na verdade, ele tava só me testando pra ver se eu conseguiria enfrentá-la. Segundo ele, ela estaria me esperando no pátio da escola à noite. E pra lá eu fui pra descobrir a sua verdadeira identidade, Penny. A indefesa aluna que salvei no início da jornada e me dava recompensas a cada chefe da Team Star derrotado. Ela era a grande líder da Team Star. E lógico, tudo seria resolvido numa batalha Pokémon. Terastalizei minha Brambleghast na frente do Ambryon. E comecei a disparar projéteis de semente até vencer. Contra o Flareon, entrei de ser o LED pra tentar um sweep. Fiz a dança das espadas e fui pro corte psíquico. Não derrotou, mas percebi que ele não tinha nada pra me acertar. Então eu dancei mais algumas vezes e finalizei. E também derrotei o Vaporeon, Jolten, Lifion e Silvion. Foi facinho. Depois da luta, Penny contou toda a história da Team Star. O diretor Clavel assumiu a sua parcela de culpa por não ter dado atenção ao bullying que rolava na escola. E permitiu que a Team Star continuasse existindo. Em contrapartida, seus membros teriam que cumprir serviço comunitário. E eu aproveitei pra chamar a Penny pra missão Área Zero, nosso objetivo final. E assim, eu, Arven, Nemona e Penny nos encontramos no topo da grande cratera de Paldeia. Pra começarmos nossa descida montados no Miraidon. Aterrissamos num gramado. E precisávamos passar por quatro estações de pesquisa pra destravar as fechaduras do laboratório do Professor Turo. Assim fizemos. Base por base, fechadura por fechadura. Enfrentando pokémon bizarros e desconhecidos até a parte mais profunda da cratera onde fica o Laboratório Zero. Só que do nada, outro Miraidon apareceu. Ele entrou no laboratório enquanto nós éramos cercados por mais pokémons esquisitos. Eles vieram do futuro, graças aos experimentos do Professor Turo. Eu e Nemona nos juntamos pra derrotá-los. E assim que nos livramos de todos, entramos no laboratório pra encontrar o Professor. Ou pelo menos o que achávamos ser o Professor. Na realidade, o verdadeiro Turo havia morrido anos antes. E a sua consciência foi de alguma forma transferida pra um robô. Uma inteligência artificial. Uma máquina do tempo havia sido criada pra estudar pokémon de diferentes épocas. Mas ela meio que saiu do controle e começou a trazer automaticamente esses pokémon bizarros pra Área Zero. Gerando uma potencial invasão pra Paldeia. Agora era nossa missão colocar um fim nisso. Só que ao posicionar o Livro Escarlate na máquina e iniciar o processo de desligamento, a inteligência artificial do Professor Turo, programada para proteger a Máquina do Tempo, se virou contra a gente. Era hora da batalha final. E quem sabe de mais um sweep. Abri de Dragapult e dançamos a Dança do Dragão. Finalizamos primeiro o Iron Moth com o Golpe Fantasma. Iron Júgulis, Iron Bundle e Iron Thorns caíram um atrás do outro pros dardos dracônicos. Enfraquecemos o Iron Hands antes dele nos nocautear. E aí entrei de Golden Goal. O Psíquico finalizou ele. E um Corrida do Ouro foi o suficiente pra colocar abaixo o Iron Valiant. Ainda precisei derrotar o Miraidon que tinha aparecido antes. Mas minhas Pokébolas foram trancadas. E sem os meus fantasmas, a única saída era finalmente utilizar o nosso companheiro de jornada pra derrotar o Guardião do Paraíso. Foi difícil! Mas graças ao poder da nossa amizade, o Miraidon aguentou firme. Ele terastalizou e derrotou seu rival pra salvar toda a região. E essa foi a história de como usei apenas Pokémon Fantasmas em minha jornada por Paldeia. Espero que tenham gostado. E até a próxima! Legenda Adriana Zanotto